Olha só, esse caso aqui tem de tudo. Absurdos, decisões absurdas da justiça, regras irreais de supostas proteções ambientais e mais um monte de coisa. É o caso do ex-porta-avião brasileiro, o São Paulo, que ninguém sabe o que vai acontecer com ele. O mais provável é que vai ser levado para águas profundas e deixado afundar em algum lugar, infelizmente. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, Luciano Halur e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o governo brasileiro, o exército brasileiro, na verdade a marinha brasileira, tinha um porta-aviões. Um porta-aviões que é assim, pequenininho. Mas era um porta-aviões, bem ou mal, chamado São Paulo e coisa e tal. E foi feito originalmente na França. A França vendeu ele para o Brasil depois que já não usava mais esse tipo de navio. E ficou no Brasil por um tempo. E quando foi em 2021, a marinha chegou a pensar em fazer um museu com ele e coisa e tal. Seria legal, né? Não sei se vocês sabem, lá em Nova York tem um museu também feito num porta-aviões americano antigo. É muito legal, pessoal. Vai lá, passeia. Adaptaram o porta-aviões para ser um museu justamente de coisas militares, né? Como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome. Mas lá em Nova York, se você procurar o porta-aviões que é museu, eles vão saber. Enfim, ao invés de fazer isso, resolveram vender para a sucata, né? E por que resolveram vender para a sucata? Porque esse navio tem uma quantidade não sabida de amianto. Amianto é um material de construção isolante. Foi muito usado durante muitos e muitos anos. Descobriu-se depois que o amianto, em pó, o pozinho dele se respirar, isso causa câncer. Isso tem uma chance de causar câncer. Mas, assim, aí entra o primeiro fato disso daqui, que é o absurdo das regras ambientais exageradas, né? Sim, é verdade. O amianto, ele causa câncer, é perigoso e coisa e tal. Mas ele é perigoso sinalado, o pó do amianto, né? E o amianto na parede do navio, em princípio, não tem problema, né? Não é uma coisa... Dá para você corrigir isso. Dá para você não deixar a coisa quebrar e causar problemas, né? Enfim, aqui no Brasil, eu acho que no Brasil, a maior parte das caixas d'água ainda são feitas de amianto ainda. Está cheio de caixa d'água e de amianto por aí. No entanto, hoje, o cara tem um pouquinho de amianto. Ih, cara, a gente não sabe quanto amianto tem ali. Ih, não pode entrar em lugar nenhum, não pode, não sei o que lá e coisa e tal. Isso daí... De novo, eu não estou dizendo que realmente você não deva ter alguma coisa com relação ao amianto. Tem que tomar cuidado mesmo. Realmente é cancerígeno. A questão é, criou-se um medo irreal em cima do amianto em função disso, sendo que, sim, é ruim, mas não é essa coisa toda também de preocupação, né? Enfim, telha de amianto. Aqui no Brasil tem telha de amianto para todo lugar, pô. Enfim, o porta-aviões, então, foi vendido em 2021. Uma empresa turca comprou ele para virar ferro velho. Ia pegar o porta-aviões aqui no Brasil, ia rebocar ele lá para a Turquia, para um estaleiro lá que é preparado para fazer esse tipo de desmanche, e ia desmanchar o navio lá na Turquia, né? Só que chegou lá na Turquia, e fizeram isso, ganharam coisa e tal, pagaram 100 milhões de dólares, eu não sei qual é o valor exato aqui, pagaram a grana lá para comprar ele como sucata, levaram lá para a Turquia, só que aí a Turquia, também com as regras de excesso de problema, né? Excesso de preocupação, não deixou o porta-aviões entrar na Turquia, né? E daí a empresa ficou com uma banana na mão. Por quê? Porque o plano dela já não deu certo, não tem como fazer o desmonte do navio lá, né? Eu não sei por que eles não tentaram levar para a Índia e China, que são os lugares em que o pessoal costuma fazer esses desmontes de grandes navios, assim, mas, enfim, aí eu não sei qual é a lógica. O ponto é, a empresa resolveu trazer de volta para o Brasil para devolver o navio, falou, não tem o que fazer com isso, devolvo. Ah, mas você pagou 100 milhões para ele, é, mas eu não quero mais, toma aí, você fica aí, desfaz o negócio. Não precisa me devolver o dinheiro, não, só te entrego de volta o navio. Virou um troço antieconômico, né? Só que chegou aqui no Brasil, as autoridades, a justiça do porto de Suape, não deixou ele atracar no porto de Suape, que é onde eles pretendiam devolver o navio para a Marinha Brasileira. E por quê? Por conta do risco do amianto de novo, né? Só que é aquele negócio, né? De novo, um exagero a coisa. Mas aí o pior foi isso, porque aí depois a empresa queria fazer outra coisa com o navio, e não conseguia também, porque a justiça falou que o navio tinha que ficar, estava arrestado por conta de dívida e não sei o que é lá e coisa e tal. Então fica naquela situação, igual já acontece, tem vários navios aqui no Rio de Janeiro, né? Vocês lembram, há um tempo atrás, quando teve um navio que bateu na ponte Rio-Niterói? Esse tipo de coisa, o navio, a justiça dá uma decisão que a empresa não é mais dona do navio, mas não pode vender, não pode fazer nada com ele, aí o navio vai ficando ali, vai apodrecendo, apodrecendo, uma hora afunda e aí causa mais prejuízo para todo mundo, né? E a coisa foi mais ou menos essa. Agora a exporta-aviões que estava ali no porto de Swap, o próximo, a marinha brasileira está escoltando ele para águas internacionais. E o que vai acontecer ali? Vai afundar, porque não tem o que fazer com isso, não tem o que. O casco já está com problema, não sei o que lá. Eu acho uma falta de visão isso daqui, cara. Seria lindo, por exemplo, transformar isso daí num naufrágio para o pessoal explorar com mergulho, né? Aí você fala assim, ai caramba, mas tem o tal do amianto lá que pode causar não sei o que lá e coisa e tal. Cara, mas está debaixo d'água, a chance de ter pó de amianto é mínima. Não vai dar esse problema todo, né? Então, imagina que legal que seria você fazer mergulho num porta-aviões afundado, né? Lá nos Estados Unidos, aliás no Caribe, tem um monte de lugar no Caribe em que eles de propósito afundam as coisas só para o mergulhador ficar passeando lá. É muito legal, tem um lugar lá que é um depósito de carros antigos. Eles afundaram um monte de carro lá de propósito para os mergulhadores ficarem mergulhando nos carros lá, carros antigos e coisa e tal. Enfim, podia ter feito isso com porta-aviões. Seria um negócio fantástico do ponto de vista econômico, né? Mas não, não quiseram fazer as regras aí absurdas da coisa, não permitem e coisa e tal. E é lógico, dá para fazer isso, dá para fazer de forma segura. Você tira todo o vestígio de óleo do porta-aviões e coisa e tal, mas é caro. Não é barato fazer isso, né? Eles fazem nesses lugares porque tem condições de fazer isso e tem uma quantidade muito grande de mergulhadores que vai para lá. O turismo de mergulho é muito grande nesses lugares. Aqui no Brasil não é tanto porque, infelizmente, a nossa costa, a visibilidade da água aqui na nossa costa não é essas coisas todas. Então, com exceção de Fernando de Noronha, que é excelente para você mergulhar, alguns lugares no Amapá e coisa e tal. Mas fora isso, a maior parte do lugar é tudo muito ruim, a visibilidade, né? Enfim, uma pena, né? Realmente uma tristeza. Será que andava para fazer um ancapistão nisso daí, né? Um ancapistão, botar esse navio, fundear ele em alto mar e coisa e tal, olha que beleza, né? Mas, pelo visto, o negócio é muito sucata mesmo, já está quase afundando sozinho, então não tem nem chance, né? E isso aí é mais um caso da briga da justiça, aí a justiça demora 10 anos para tomar cada decisão e fica esse embrólio. Enfim, realmente uma situação muito complicada isso daí, típica falha de governo, né? Pena que a empresa turca aí entrou nessa de gaiata, né? Perdeu os milhões que pagou pelo navio e a justiça ainda vai considerá-la culpada de tudo o que acontecer com esse navio. É o tipo da coisa que é complicado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.